Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Midori aqui na área falando mais uma vez com vocês pra dar continuidade a gameplay de Resident Evil 2 com Leon. Deixa eu ver, nós paramos aqui na delegacia, vamos dar continuidade aqui, vamos ter que vir pra cá. Voltando aqui, porque nós já exploramos aquela parte lá, né? Agora vamos ter que vir pra cá, já que nós pegamos a chave com o cara lá, que tava morto, na verdade não tava com ele, ele tava do lado, né? Vamos entrar aqui. Caramba velho, ainda bem que não tem mais zumbi, né? Nossa, tô com um negócio de save, mano. Aqui atrás. Não vamos prezar mais, vamos jogar fora, né? Ai, ai. Nossa, mano, o que aguarda nós aqui? Duas plantinhas. Dá, só tem um espaço. Nós estamos com um filme, velho. Era pra eu ter guardado isso. Mas de boa. Hummm, mano, eu não gosto de salas assim. Ó, tem um canto de colocar os fios, mas eu coloco os fios na lá de baixo, né? Fechada, com a chave de pausa agora. Acho que é uma chave verde, né? Nós pegamos uma vermelha, uma rosa, que eu acho que isso não fica de ouro, né? Nós pegamos a de cópia e a de espada, falta de pausa. Nossa, cachorros. Tome, desgraça. E agora vem pra cima. Dois tiros. Mano do céu, vamos combinar aqui. Tomo quase sem bala de escopeta, mano. Ops. Tem outro. Tá ligado? Eu tô ligado que tem outro. Com certeza eu vou levar uma mordida. Que eu disse, mano. Um não. Dois. Caramba. Não, ainda dá pra continuar. Deixa eu vim pra cá. Caralho, mano. Tome, seu viado. Agora vamos ter que usar, vamos usar um spray. Tomo. Eita, foi quase um. Ah, viado. Caramba, mano. Toma, desgraça. É chato, velho. Falar pra vocês que é chato enfrentar esses cachorros. Tem uma porta aqui. Outra lá na frente. E outra lá embaixo. Entrar aqui, né? Será que é um boss? Toda vez quando tem porta de duas coisas assim, eu penso que tem um boss, tá ligado? Eu sempre penso isso, velho. Tem uma coisa aqui. Um papel. Uma luz. Ah, o mapa. Não tem nada. Bom, uma Eva, né? Nós gastamos um spray e ganhamos uma Eva. Tem mais nada pra fazer aqui. Opa, aqui é um painel. Aqui é fácil. Chegar em 80. Em 80. Abaixo, 20. Pra baixo. E agora 36 mais 36. 70 e pouco. Não, dá 80 porque ficou 10 ali. Hum, desbloqueou uma porta. Vamos lá então. 102. Caramba. Será que vai ter naquela porta, hein? Não sei nem qual porta é. Acho que essa do lado. Ah, aqui. Vamos aqui, não. Vamos aqui nessa primeiro. Eita porra. Uma mulher. Certamente eu já sei que é vestidinho vermelhinho tradicional, né? Ada Wong. Desculpe, quando eu vi essa roupa eu achei que era um zumbi. Olha ele um dia, mano. Eu amo quando ele fala essa frase, mano. O Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando um homem chamado Ben. Ele é um desses tipos de reporter. Sempre procurando um zumbi. Eu ouvi dizer que você estava preso nas células. Com a mesma parada bloqueou a entrada. Então a gente está buscando outra forma de entrada. Tem um carro? Ela quer que mais ajude ela. Se trabalharmos juntos nós podemos envolver essa coisa. Podemos me dar uma mãozinha? Claro que ele vai dar, né mano? Vamos lá. Vamos lá. É só chegar perto do caminhão e apertar pra frente. Conseguimos abrir a porta. Que legal. Agora nós estamos andando com ela. Acho que ela foi lá pro corredor Vamo lá pessoal Último corredor Ó, tem balas aqui 27 27 balas, tá bom Planta Melhor ainda Uma pra combinar Não Ia combinar o negócio do seio Aí Ah, aqui é uma erva verde Bom, eu tô cheio de ervas agora, né? Ele não vai tá nas alturas Hum, acho que é o meu cara Deixa eu ver, você é o Ben, não é? Levanta agora Caralho O que você quer? Eu estou tentando dormir aqui É esse o cara? Ben, você disse os oficiales da cidade que você conhece algo sobre o que está acontecendo, não é? O que você disse? E quem é você? Eu estou tentando encontrar o meu irmão, o nome é John Ele trabalhou para uma oficina branca de Umbrella, baseada em Chicago, mas ele desapareceu de 6 meses atrás Então, eu ouvi um rumo de que ele está aqui na cidade Eu não sei nada E mesmo se eu pudesse, por que eu gostaria de te dizer? Ok, eu digo que deixamos ele lá Mano do céu, imagina aí, você está numa cela e algum grito desse, se liga aí Tipo, acho que eu enlouquecia, tá ligado? Se liga daqui antes que você me levou o salvador da pátria, sabe quando ele falou isso? Mas você ainda sabe quando eu me levou da cidade? Há uma canela no meio do edifício, dentro da canela há uma caixa de manhole Vai lá e isso vai levá-lo para a entrada da pátria, mas não será fácil Ok, eu vou Mano, e se aquele bicho aparecer aqui na hora que eu sair? Não aparecer, senão eu não tinha feito alguma reação Olha os dogs aqui, nem vou ali, vai que eles arrombem as portas Vou só utilizar aqui Vamos entrar aqui nos esgotos Essa delegacia é grande, viu mano? Nossa, tem aranha Ah não É sério isso Vai, vai, vai Nossa mano, foi quase agora Vamos ver, temos uma porta aqui Ah, uma sala de save Ainda bem Ó, temos uma planta Vamos aqui no barulho Não, espera Vou pegar isso aqui primeiro, um do saldo Temos 10 agora Vamos agora Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar esse filme também Pronto. Tudo bem certinho. Vamos entrar aqui na sala. Tem um negócio aqui para fazer. Aqueles negócios para se colocar aqui. Tem mais nada aqui. Mais nada para pegar. Ada? Eu não acho que eu me apresento ainda. Meu nome é Leon. Eu estou com o RPD. E daí, mano? Tipo... Tipo, o Leon vai dizer quem ele é e ela não está nem aí, sabe? Através do buraco. Me deu um impulso e eu irei verificado. Cara, e se ela deixar nós? Ele é um malandrão, mano. Sério isso? Nossa, mano. Vamos jogar com ela. Que da hora. Vamos ver isso aqui. Olha, a foto dela é com o namorado dela. Uma foto recente. Nem é o estilo da Aiden, tá ligado, mano? Nossa, cachorro. Eita. Chegada. Vamos combinar aqui. Nossa. Nossa. Demora para morrer, viu? Demora para morrer, meu amigo. Acho que não é aqui. Mas vamos aqui primeiro. Vamos saber o que tem aqui. Um bala de escopeta. E... Só, né? Só tem isso. Mano, é muito pouco, tá ligado? Nossa. Muito pouco mesmo. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui, né? Ó, tem um mapa. O mapa dos esgotos. Vamos descer aqui embaixo. Vamos saber o que tem aqui. Ah, tem um quebra-cabeça. Vamos subir aqui em cima. Não. Não tem nada. Empurrar essa porra para cá. Para testar. Pronto. Acho que tem que colocar essa porra aqui. Ops. Sobe. Desce. Vamos empurrar para cá. Mas, né? Ela não pula, né? Acho que tem que ativar aquele negócio ali. Então, pode ser isso. Vamos lá. Vem aqui. Ah, tem água. É os esgotos, né? Água de esgoto. Aí. Dá para nós passar tranquilamente agora. Tem o que aqui? Ah, olha. A chave. Para nós entrarmos naquela porta agora. Nossa. Até que tem fim, mano. Nossa. Vamos lá. Leon. Leon. Você me ouve? Ada. Você encontrou algo? Aqui. Pense rápido. Aqui é uma outra. Ah, jogou as balas de escopeta. Ei. Eu não consigo acertar a caixa de ventilação. Eu vou ter que encontrar outro caminho. Eu vou te acompanhar com você depois. Vamos ver como é que ela vai se virar, né? O que? Ada! Espera! Eu só fico imaginando isso no remake, tá ligado, mano? Vai ser muito foda. Vamos combinar aqui. Vamos usar a pistola. Meu Deus. Agora eu já sei para onde nós temos que ir, pessoal. Nós temos que ir lá para aquela porta que estava fechada. Quando nós descimos para cá para os esgotos. É... Eu vou botar essas balas aqui que eu vou pegar essas peças e vou colocar ali para abrir a porta. Ops! Ah... Aí. Vamos ver. Pronto. Tudo bem certinho. Tudo bem certinho. Vamos aqui. Vamos colocar essas peças aqui. Vamos lá. Coloquei uma. Duas. Três. Tá faltando uma, né? A do cabalo. Nem sei onde pega isso, mano. Não estou lembrado onde possivelmente nós possa pegar. Vamos aqui pegar as balas de escopeta que eu guardei. Mano do céu. Cadê as balas de escopeta? Que sao responsibility? Como ter brotado? Que a loja, a barra de escopeta ווו Ahhhh! Deixa eu ver aqui agora... Nossa, mano. Vamos entrar aqui, ó. Agora nós temos que voltar, e ir lá para aquela sala, né? Vamos ter que descer aqui pra poder subir. Sai, sai, sai. Nossa, mano. Caramba. As aranhas correm pra caralho, mano. Pronto, é a porta aqui do lado. Cadê? Nós não pegamos quase nada, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tem uma porta lá na frente, que abre com a chave verde. Então, nós temos que ir pra lá. E ainda tem outra porta aqui. Que nós não entramos. Vamos lá. Como é que eu passei direto? Eu não entrei. Nossa. Mano, como assim? Como é que eu deixo desse aqui, velho? Caralho, outro. Mano, na mesma hora que eu atiquei. Que sorte. Pra mim, ele morria com dois tiros, não? Que sorte. Aquele ali morreu com dois, esse aqui morreu com três. Aí. Abrimos aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro, mano. Não tem nada aqui desse lado. Nada aqui desse outro. Não. Não. Cartão vermelho. Nossa. Ah, não. Sabia o que ia acontecer. Corre, corre, corre. Vou matar, não. Só gastar a bala. Pegamos o cartão. Possivelmente é pra entrar naquela porta ali. Mas eu vou aqui primeiro. Não. Vou deixar pra ir depois. Vamos aqui logo nessa sala, pra saber o que tem. Agora nós temos munição de pistola, viu? Agora o negócio ficou melhor. Nossa, mano. Se liga. Peguei uma metralhadora, mano. Comei dois slot. Uma bolsa lateral. Opa. Vai ficar melhor pra nós agora. Carregar mais itens. Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui do lado. Ah, achei mais balas e escopeta. Isso é bom, viu? Nossa, agora nós estamos equipadaço, mano. Pode vir pra cima, Nêmesis, qualquer um aí. O monstro que deu o grito ali naquela hora. Pode vir pra cima. Só também é o que dá um boss. Como é que faz a pistola aqui? Nós temos bala pra meter a doidada aqui. Ah, tem uma planta vermelha aqui do lado. Nossa, cachorro não. Cachorro não. Nossa, tirei pra cima. Desgraçado, mano. Nossa, vão me matar. Tome, tome. Tome, desgraçado. Morre não, é? Tome. Ainda não morreu? Gastei bala de pistola. Muito bala de pistola pra matar dois cachorrinhos, mano. Vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa, né? Tem uma porta aqui. Vamos entrar aqui dentro. A porta de save, vamos... Não tem nada de bom. Foi jogo perdido ter vindo aqui, será? Não dá pra passar. Tá bom, voltando aqui. Vamos pegar essa planta. Quase que não vi essa planta. Ela é vermelha assim e também... Tá bem no escuro, né? Bom, pessoal. Agora nós temos que subir lá pra aquela porta. Vamos lá. Eu acho que tinha que fazer o que tinha que fazer aqui e já fiz. Bom, essa porta aqui do lado. Ae. Vamos ver o que tinha que abrir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem nada, mano. Não dá pra abrir em nada. Vou pegar coisa de salve agora. Não sei nem se tem máquina de salvar aqui. Vamos rodar aqui um pouco pra ver se tem mais algum item. Porque eu só tô com espaço. Nossa, tem uma arma. Vamos pegar isso aqui primeiro. Viário do Vigia. Nossa, mano. Peguei uma Magmus agora. Pode vir. O foda é que nessa tem oito balas, né? A Magmus é uma das armas mais fortes do Resistente, mano. Tipo, no 4, mano. Ela serve muito pra matar muito boss. Tipo, um tiro dela... Tipo, no 4, quando eu jogava, eu me lembro que as balas de Magmus eram bem limitadas, sabe? Assim, não tinha muitas. Ela servia mais pra matar bosses. Porque ela tem uma potência muito alta. Bom, eu acho que agora... Deve ter algum outro lugar pra eu poder ir. Vamos andar pra cá, que eu acho que tem mais alguma porta. Ah, tem essa erva aqui. Eu vou... Ai, não dá pra não me pegar. Ah, vou usar esse aqui, né? Pegar essa erva, combinar com a vermelha. A melhor coisa que eu faço... Ela já tem um espaço. Deixa eu abrir aqui agora. Vou mandar aqui. Caramba, mano. Eu lembro que eu acho que tem uma erva aqui que eu não peguei. Certeza, mano. O cara não sabe, né? Tá escondido. Você tem que chegar lá e apertar. Deixa eu ver aqui pra nós aqui. Ó, tem uma porta. Ela é lá atrás. Vamos lá. Ela é bem nos escondidos, né? É aqui. Vamos descartar, né? Vamos descartar, né? Precisa mais. Nossa, a porta aqui eu tentei entrar no começo. Vem abrir ela agora, mano. Ó, tem um item aqui. Nossa, outro filme, mano. Tá de sacanagem comigo. Bom, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu acho que esse aqui é o vídeo mais longo que eu fiz. Deixa aquele like aí pra ajudar. Compartilha e se inscreve no canal aí. Até a próxima. Valeu!